Olá, muito boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 26 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Pescadores de Vitória ficam sem trabalhar por causa da tempestade Iba e já contabilizam os prejuízos. Pais de Jonas do Amaral fazem exame de DNA para comprovar se o corpo encontrado é mesmo do filho. Reação da economia, Estado tem saldo positivo na geração de empregos em fevereiro. Números do Sebrae apontam para o crescimento de jovens abrindo o próprio negócio. E ainda as notícias que são destaque nesta terça-feira em outras regiões aqui do Estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. Mais uma vez, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui no Link. Bom, por conta da tempestade Iba que está aqui no litoral do Estado, os pescadores da Grande Vitória estão há pelo menos cinco dias sem trabalhar. O prejuízo chega a dois milhões de reais e, claro, deve sobrar pro consumidor, que vai pagar mais caro pelo pescado e pelo camarão. Há três dias o Alex voltou de alto mar, passou 15 dias trabalhando e nos últimos percebeu que o tempo estava mudando. O temporal não deixou a gente trabalhar direito, perdemos praticamente a maioria do tempo da pescaria, que era pra ser triplicado e diminuir muito. O prejuízo foi sentido também na produção. Voltou com pouco camarão, menos do que era esperado. Trouxemos 400 quilos de sete babes e 400 e poucos quilos de rosas. Isso, comparado com o que vocês costumam trazer, é muito pouco, né? Vocês trazem quanto? Na faixa de 3,5, 4 toneladas de sete babes e 700 quilos de rosas. É o normal nosso, né? Mas aí agora, do jeito que está, não tem nem como pagar nem a despesa. A despesa da gente é muito alta. Segundo o presidente da Associação de Pescadores de Vitória, desde sexta-feira os barcos estão ancorados. O que impede a saída deles é a tempestade Iba, que está a poucos quilômetros da costa do Espírito Santo. Fica muito mais agitado, com hora de 2, 3 metros, que pode até levar um prejuízo de a gente perder uma embarcação, que a gente já se leva muitas vezes. Então, no caso, mais em alto mar, que está mais perigoso do que a pessoa ver aqui pela costa. Agora os pescadores querem que o tempo melhore para poder voltarem ao trabalho, voltar a alto mar. Nesses cinco dias, sem conseguir pescar, a expectativa é que eles tenham um prejuízo aí de 2 milhões de reais. Cada barco desses sai na faixa de 20 mil de despesa. Então, bota aí na faixa de 100 barcos. Nós temos mais de 100 barcos, mas devido a esse tempo, mais de 100 barcos ficaram amarrados aí. Uma despesa de uns 2 milhões daí para lá. Sem pescadores no mar, pouca produção para vender, o preço do produto só tem de aumentar, principalmente às vésperas da Semana Santa, onde os valores já são mais salgados. Como eles não conseguem ter uma produção significativa, acaba trazendo pouco pescados. E a procura agora, nesse momento, já de quaresma e Semana Santa, a procura é maior. A demanda de pescados não acaba suprindo a necessidade do consumidor. Então, isso acaba elevando um pouco o preço, né? Além de outros fatores também, como alguns pescados que são exportados para fora, impostos muito altos também, que acabam aumentando a despesa de um pescador para sair, entendeu? Em alto mar e trazer o pescado para nós. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa terça-feira para a gente. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os pais de Jonas Amaral, suspeito de espancar e abandonar a namorada Jane Cherubim em uma estrada de terra em Dores do Rio Preto. Durante o carnaval, fizeram hoje à tarde o exame de DNA no DML de Vitória. O exame vai confirmar se o corpo encontrado no último sábado, perto de onde as agressões à Jane aconteceram, é mesmo de Jonas Amaral. O resultado deve sair em 30 dias úteis. E na madrugada desta terça-feira, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de arrombar diversos estabelecimentos comerciais aqui na capital. Valdemir Pereira Machado tem 12 passagens por arrombamentos a comércio. Hoje, ele foi preso após arrombar mais uma loja na reta da Penha, aqui em Vitória. Ele levava uma caixa registradora, celulares e uma quantia de quase mil reais em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à primeira delegacia regional aqui da capital. O detido estava acompanhado de uma mulher que ainda não foi localizada. Ela conseguiu fugir com parte do que foi roubado. Só para a gente ter uma ideia, a última passagem do Valdemir aconteceu no dia 20 de março, quarta-feira da semana passada. Ele roubou 20 mil reais de uma loja na Praia do Canto, mas foi solto no outro dia. A tempestade tropical Iba, que se formou sobre o mar, entre o litoral do Espírito Santo e o sul da Bahia, está se afastando do continente. Esperada por essa quarta-feira, a tempestade deve perder força. Hoje, o fenômeno ainda se mantém como tempestade. Mas tende a ficar mais fraco e deve ser classificado como baixa pressão atmosférica comum. O governador Renato Casagrande participou na manhã desta terça-feira de uma reunião com governadores em Brasília. O encontro teve a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou sobre o plano de equilíbrio fiscal, a reforma da Previdência e um novo pacto federativo. O Fórum dos Governadores volta a se reunir no próximo dia 23 de abril, também no Distrito Federal. Depois da reunião, Casagrande se reuniu com a secretária executiva do Ministério das Minas e Energia, Marisete Fátima da Dauti, com o ministro substituto da Advocacia-Geral da União, Renato França, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. E para encerrar, os interessados em montar barracas de comida ou artesanato na festa da Penha deste ano, tem até a próxima sexta-feira para se inscrever. Serão sorteadas 70 autorizações para barracas na área principal do evento, no Parque da Prainha. Os interessados devem procurar a coordenação de posturas municipal, localizada na Avenida Muqui, na Praia de Itaparica, lá em Vila Velha, até sexta-feira, das duas da tarde até às 17 horas. Adriana, nessas foram as notícias de hoje, aqui do Direto da Redação, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem o sonho de ter o próprio negócio? Ou então tem boas ideias para empreender? Para isso não tem idade não, viu? Mas, segundo o Sebrae, o número de jovens abrindo o próprio negócio aqui no país aumenta a cada dia. E aqui no Espírito Santo, não faltam bons exemplos. Aqui o trabalho funciona da seguinte forma. Empana o frango, prepara para fritar, escorre o excesso de óleo e embala. Pronto. Aí é só entregar. Pode parecer simples, mas todo esse processo foi pensado, repensado e testado por um ano por esse grupo de cinco jovens amigos. Foi uma fase fundamental. Nós ficamos um ano de portas fechadas com a nossa primeira unidade, testando todo o processo, criando, elaborando a marca, elaborando o conceito da imagem, todo o lado gráfico, todo o produto, testamos, passamos por todos os tipos de maquinário até chegar no melhor, os cortes do nosso produto. Até a gente perceber, agora estamos prontos. A franquia deles já está em seis estados do país, mais de 20 lojas e a ideia é expandir cada vez mais. Nós já estamos hoje com 26 unidades por todo o Brasil, em seis estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul. Nós já estamos e a ideia é expandir mais e até fim do ano a nossa meta já está chegando com 100 unidades por todo o Brasil. O que chama atenção nessa turma é a faixa etária. São jovens. O Rafael, por exemplo, está com 28 anos. Representa uma turma cada vez mais inquieta e que quer vencer na vida. Segundo o Sebrae, de 2017 para 2018, houve um salto aí de 50 para 57% de jovens entre 18 a 34 anos abrindo o próprio negócio. Essa crescente, segundo esse analista técnico do Sebrae, está ligada a essa nova geração, cada vez mais atualizada. Essa geração que surgiu a partir do ano 2000, que hoje tem 19 anos, que nasceu no ano 2000, já nasce com um acesso muito facilitado às informações. E aí esse perfil acaba sendo desenvolvido muito cedo, muito precocemente. E esses jovens estão buscando realmente empreender muito mais do que as gerações que nasceram antes dessa época. Apesar de terem boas ideias, a preocupação hoje é com a mortalidade de novos negócios. Testar a ideia, validar a ideia e depois partir para o planejamento, propriamente dito, que seria o plano de negócio, já com as informações financeiras, para analisar essa viabilidade. Tudo isso tem que ser feito antes de colocar o negócio em ação, porque a gente tem índices aí de mortalidade de empresas que mais de 50% deixam de existir, fecham por essa falta prévia desse planejamento. E com relação ao Rafael, que junto com os amigos espalha sua marca pelo país, o importante é perseverar. Palavras de um jovem empreendedor. Escolham algo que vocês façam muito bem, se empenhem, busquem, estudam, façam cursos, juntem com pessoas boas que somem para a ideia e o principal que eu vou dizer são as pessoas, acreditem nas pessoas, porque o maior recurso que nós temos são as pessoas, as ideias, a troca, afinal não se monta nada sozinho. E hoje é dito o comentário político de José Roberto Mignone. A Vale, antiga Vale do Rio Doce, patrimônio do povo brasileiro, sempre foi notícia, pelo menos aqui no Estado. Isto por conta de suas operações no porto de Tubarão dentro do município. Para se ter uma ideia, essas operações duram há mais de 50 anos quando o Tubarão foi implantado. Embora represente 13% de todo o PIB do Estado, isso não a redime de poluir a capital do Espírito Santo com as consequências do pó preto. A Vale de Tubarão é a mesma vale das represas que aterrorizam o país. Agora é barão de cocais. Lá extraem e tratam o minério, depois o embarcam no porto de Tubarão. Uma coisa liga a outra. Será o que acontece com as demais barragens e a poluição de Vitória? Não seria uma questão política para acabar com isso? Tem como politicamente resolver esse problema ou já é tarde para isso? A Vale já está implantada e enraizada em nosso solo, pois economicamente é um caso a pensar. Os prejuízos financeiros que ela está tendo com essas operações, talvez seja um pingo d'água no oceano para essa companhia. Mas as vidas humanas e degradação violenta ambiental, não. Até quando o Brasil vai conviver com a Vale desse jeito? Talvez os dólares dos impostos fornecidos por ela adiem essa situação e a gente vai vivendo ao Deus dará. Mas será isso mesmo? O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os dados divulgados hoje sobre a geração de empregos no país. Aqui no Espírito Santo, o saldo foi o melhor desde 2014. Então não sai daí que a gente volta já. O Ministério da Economia divulgou os dados sobre a geração de empregos no país no mês de fevereiro. Aqui no Estado, as empresas aos poucos afastam a crise e voltam a contratar. Quem tem mais informações para a gente é o Vitor Zucolotti. Vitor. Olá Adriana, todos que nos acompanham. Os números mostram que aqui no Espírito Santo houve uma reação com o aumento das contratações. Foram gerados 3.541 postos de trabalho. Em fevereiro do ano passado foram apenas 447. O desempenho deste ano é o melhor para o mês desde 2014. Um sinal positivo que a crise, aos poucos, vai ficando para trás para o capixaba. Os setores que tiveram o melhor desempenho foram serviços, com 2.757 novos trabalhadores contratados e indústria da transformação, com um saldo positivo de 923 contratações. Já a construção civil e o comércio se destacaram negativamente por causa da extinção de postos de trabalho. No total, 650 vagas a menos. O desempenho do país também foi positivo no mês. Foram gerados em fevereiro 173.139 empregos formais. Adriana, voltamos com você no estúdio. Bom, essa pesquisa do Ministério da Economia e também os dados sobre o otimismo do empresário capixaba, divulgados hoje pela Fé Comércio, são os assuntos do Rodrigo Schroeder na entrevista exclusiva. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Para comentar os números do emprego, do surgimento de novas vagas aqui comigo, Eduardo Araújo, economista, seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Eduardo, a gente pode dizer que com esses números que a gente tem até agora, a gente está deixando a crise para trás? É, os números trazem um saldo muito positivo de criação de vagas, 3.500 vagas entre a diferença daquelas pessoas que foram admitidas e daquelas que foram desligadas. A gente não tinha um resultado desse desde 2015. Então, já faz algum tempo que a economia do país vem andando em uma crise e agora essa reação do mercado de trabalho é uma boa notícia, porque você sinaliza uma tendência de melhora da economia. É verdade também que essa melhoria está muito ancorada com o otimismo que se criou com a transição do governo federal. As pessoas passaram a acreditar que a nova gestão no governo federal iria conseguir resolver os problemas fiscais do país e que, nesse caso, envolvem a aprovação da reforma da Previdência. Então, esses números de fevereiro, eles trazem essa maior, essa crença do setor produtivo, apostando de que o problema fiscal do país vai ser resolvido. Com isso, as pessoas passam a investir e essa onda de otimismo também cria uma propensão maior ao consumo pelas famílias e acaba criando um círculo virtuoso que até o mês de fevereiro estava bem solucionado e agora restam ainda algumas dúvidas de como é que isso deve se comportar para o restante dos próximos meses. A gente tem os setores que mais geraram emprego, foram os serviços e a indústria de transformação. Por que esses setores cresceram e, do outro lado, a gente tem o comércio e a construção civil perdendo vagas de emprego? É, especificamente nesse mês de fevereiro, a construção civil deu até uma reação, o comércio também foram setores que tiveram um desempenho positivo. O fato do caso do Espírito Santo, a gente percebe que o comércio tem sido o carro-chefe na geração de emprego nos últimos 12 meses. O segmento da construção civil vem esboçando uma pequena reação e a indústria ainda continua muito tímida. Construção civil e indústria são setores que dependem muito de uma maior certeza em relação ao cenário econômico para que os empresários possam voltar a investir. Ninguém vai começar uma obra com a perspectiva de entrega de 5 anos ou então ampliar, uma fábrica, se ele não tem uma certeza muito clara de como a situação da economia vai se desenrolar nos próximos meses. Então, na medida que a gente tem uma maior clareza do cenário econômico para o futuro, essas pessoas passam a acreditar e a investir. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha no país um ambiente favorável à aprovação das reformas que o país tanto precisa para poder solucionar a sua crise fiscal. Você falou do melhor resultado desde 2015. Eu queria que você explicasse para a gente aqui, para o público de casa também, como é que funciona essa contagem das vagas de emprego. O melhor desempenho desde 2015, mas não estamos no nível de 2015, 2014, os anos anteriores. Exatamente. Uma coisa é a gente calcular o saldo da diferença entre aquelas pessoas que foram contratadas e demitidas no mês. Então, quando a gente fala que foram criadas 3.500 vagas, é porque a diferença dessas contratações e dos desligamentos, a gente teve um saldo positivo. Agora, outra coisa é a gente pensar no estoque de pessoas, de vínculos de trabalho. Então, quando a gente olha para o saldo de vínculos, que seria mais ou menos uma quantidade de pessoas que trabalham com carteira assinada, a gente ainda percebe que no mês de fevereiro, esse saldo, ele é 50, a gente tem um déficit de 57 mil em relação a 2015. Isso significa que a economia do Espírito Santo, ela vem melhorando, mas que a gente ainda está muito distante de alcançar o patamar que a gente tinha no período pré-crise. Então, imagine criar, a gente precisa criar 57 mil novas vagas para que aquelas pessoas que perderam o emprego durante a crise, que elas voltem. É por isso que existe uma sensação muito grande, quando a gente começa a falar de melhora da economia, as pessoas em casa às vezes se perguntam, poxa, mas eu não estou vendo isso no dia a dia. E esses números mostram isso. Olha, a situação está melhorando, mas ainda nós não temos vagas de trabalho para todas as pessoas como a gente tinha no passado. Você falou da importância do empresário se sentir confiante para investir, para fazer a economia gerar e gerar empregos. A gente tem o índice da FEComércio, que mostra que os empresários aqui no Estado, em relação a janeiro, em fevereiro, a janeiro deste ano, cresceu 6,3% a confiança. Em relação a fevereiro do ano passado, esse número é maior, é 13,3%. Qual a importância, de que forma que você lê esse otimismo do empresário num cenário ainda distante do ideal? Eu acho que a perspectiva de crescimento da economia brasileira e a do Espírito Santo, porque quando a economia do país cresce, a do Espírito Santo vai junto, quando cai, a tendência às vezes é da queda ser inclusive maior. Esses números, eles expressam mesmo esse otimismo com a mudança do governo federal, como eu já havia dito. E agora o que surge mais recentemente, após o carnaval, vem surgindo algumas dúvidas se a relação do executivo com o poder legislativo, se essa relação, se ela vai permanecer ou não harmônica para os próximos meses. Então, já tem surgido algumas dúvidas e esses indicadores de otimismo, eles, eu acredito que agora, nos próximos dias, eles tendam a apresentar também quedas em função dessa incerteza. Tudo hoje na economia gira em torno da aprovação da reforma da Previdência. É verdade que existem ajustes que precisam ser feitos nessa proposta que foi apresentada pelo governo federal, mas esse é o grande indicador de referência. Se a reforma da Previdência for aprovada, isso significa que a economia brasileira passa a ter uma perspectiva de crescimento positiva. Caso essa reforma não seja aprovada, a incerteza cresce muito, é provável que a Bolsa de Valores daí já tenha queda e aí você passa a voltar a uma situação semelhante a que nós passamos há alguns meses atrás, nesse período de crise econômica. Então, tudo também tem uma relação com o ambiente da crise política. A gente espera que essa relação do parlamento com o poder executivo seja resolvido para que a gente consiga aprovar não só a reforma da Previdência, que é só uma das reformas que o país precisa, mas as outras reformas que tendem a reestruturar o Estado para a gente poder resolver o problema da crise fiscal e conseguir criar produtividade, investimentos para ampliar a produtividade e a melhoria da infraestrutura do país. Quais seriam essas outras reformas que o Brasil... A gente está batendo nessa tecla da reforma da Previdência, porque ela foi colocada como uma grande questão que vai melhorar a situação do país. Que outras reformas o Brasil ainda precisa? Basicamente, a reforma da Previdência abre um espaço fiscal, recursos para que o governo consiga fazer incrementos na produtividade. Nós temos hoje um problema muito grande no país, que é a infraestrutura precária. O setor público não tem recursos para poder fazer os investimentos que precisam ser feitos em estradas, rodovias, que permitiria com isso, com que a gente conseguisse reduzir o custo da nossa produção para poder, por exemplo, exportar e dessa forma trazer riqueza de outros lugares do mundo. Além disso, a gente também tem problemas relacionados à questão tributária. A carga tributária do Brasil hoje, os empresários reclamam que ela é alta, mas não só a questão de ter uma carga tributária mais elevada. A gente também tem uma grande dificuldade do setor produtivo entender as regras em relação aos tributos, que são muito confusas. Então, uma reforma tributária que simplifique a legislação para o empresário e até para o contribuinte, de uma maneira geral, entender como pagar esses tributos, isso também criaria condições e estímulos para que novas empresas surgissem e com isso a gente conseguisse reduzir o problema do desemprego no país, que apesar da melhora dos últimos meses, ele ainda é muito grave. Para a gente encerrar, é um otimismo olhando para esses números com ressalvas? É um otimismo moderado. A situação está melhorando, mas isso não é uma garantia de que nos próximos meses a gente continue com essa perspectiva positiva. É muito importante a gente ter um ambiente favorável na relação do executivo com o legislativo para aprovação da reforma da Previdência e de outras tantas que o país precisa. Muito obrigado, Eduardo Araújo, economista, que conversou aqui com a gente pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você no estúdio. O link agora vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere as notícias que são destaque em outras regiões do Estado. Não sai daí que a gente volta já. Nós estamos de volta com o Link, agora é hora do nosso giro pelo Estado com mais notícias que são destaque nesta terça-feira. Olá, boa noite para você que está ligado no Link Espírito Santo. Nosso giro pelo Estado. Falamos aqui de Linhares. O bar em que as duas mulheres foram mortas ontem aqui na cidade foi interditado pela Prefeitura. A polícia está investigando o crime, mas ainda não tem pistas do autor do duplo homicídio. A interdição do bar que fica no bairro Interlagos aconteceu poucas horas depois de duas mulheres serem mortas a tiros dentro do estabelecimento na manhã desta segunda-feira. Segundo a Prefeitura de Linhares, a interdição aconteceu por causa da perturbação da ordem e pelo fato de o estabelecimento atuar de forma diferente da atividade descrita no Alvará. No local, Valéria de Jesus Souza, 33 anos, e Letícia Ramos de Assis, de 24, foram mortas a tiros na madrugada desta segunda-feira. Valéria ainda foi socorrida com sinais vitais, mas morreu no Hospital Geral de Linhares ao ser atendida. As duas mulheres moravam na serra. A polícia ainda não descobriu o que elas estariam fazendo aqui em Linhares. Há relatos de que no bar em que elas foram mortas havia um intenso tráfico de drogas e também prostituição. O suspeito do crime ainda não foi identificado. A polícia está recolhendo imagens de câmeras instaladas na região para tentar identificar o criminoso. O local onde ocorreu o duplo homicídio fica a menos de 50 metros de um destacamento da polícia militar. Quem puder ajudar a polícia nas investigações pode ligar para o Disco Denúncia 181, a informação inclusive de que as duas vítimas eram moradoras do município de Serra, na Grande Vitória. As três pessoas presas tentando arrombar uma agência dos Correios de Guaçuí também são suspeitas de arrombarem a agência no centro de Linhares no início deste ano. A agência dos Correios que fica no centro de Linhares foi arrombada em janeiro deste ano. Em depoimento após serem presos em Guaçuí, também tentando arrombar a agência local, os suspeitos confirmaram participação no arrombamento aqui em Linhares. Os três integrantes da quadrilha foram detidos quando se preparavam para cometer o crime na madrugada desta segunda-feira. Vizinhos viram as luzes da agência acesas durante a noite e acionaram a polícia militar. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, furavam a parede do imóvel para tentar chegar ao cofre da agência de Guaçuí. A polícia disse que os suspeitos são especialistas nesse tipo de crime e podem ter cometido outros arrombamentos na região, além de Linhares, é claro. As investigações continuam. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eder Pontes, esteve aqui em Linhares na semana passada e criou seis coordenadorias do Ministério Público responsáveis por acompanhar 12 bacias hidrográficas do Estado, entre elas a bacia do Rio Doce. A criação das novas seis coordenadorias do Rio Doce aconteceu durante a passagem do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo por Linhares, Eder Pontes. Os trabalhos foram divididos em seis, considerando as 12 bacias hidrográficas do Estado. Segundo o Ministério Público, o desenvolvimento dos grupos nasceu a partir da necessidade de recuperação do Rio Doce e preservação das lagoas. Além disso, foram criadas coordenadorias temáticas para cuidar dos resíduos sólidos, qualidade do ar, patrimônio histórico e hídrico. As coordenadorias e o Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente devem prestar apoio técnico-jurídico às promotorias de justiça nas questões ambientais relacionadas às matérias de competência. Os coordenadores regionais das bacias hidrográficas e as coordenadorias temáticas vão atuar em colaboração com os órgãos de execução com atuação integrada, a troca de informações, o planejamento e a avaliação das ações executadas, bem como desenvolverão os trabalhos com a participação dos respectivos comitês de bacias hidrográficas. Por hoje é só, vamos agora a São Gabriel da Palha. Olá! Os moradores do distrito de Vila Fartura estão há anos sofrendo com os transtornos causados pela rede de esgoto que teve as obras iniciadas, mas que infelizmente ainda não foram concluídas. O distrito de Fartura fica a 12 quilômetros da cidade de São Gabriel e os moradores já sofrem há anos com a falta de tratamento do esgoto, que é lançado diretamente no córrego que corta a comunidade e traz muitos transtornos. Onofre Ferreira da Silva falou sobre essa situação, que tem incomodado bastante. A preocupação é porque tem época, quando vem a seca, dá muito mosquito demais da conta mesmo. Então é muito perigoso, né? E outra coisa, está acabando com a natureza e também é um descaso muito grande, né? Então acharia que é o imposto que a gente paga, né? Acharia que dá para poder cobrir isso aí, né? Vocês já procuraram alguém da Prefeitura de São Gabriel? Já obtiveram alguma resposta de alguém, de alguma secretaria, né? Para estar vindo aqui, olhar de perto essa situação dos moradores aqui de Vila Fartura? Ah, muitas vezes já. Muitas pessoas aqui já procuraram já e não tem solução não. Eles falam, 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 mas não resolvem nada. Uma estação de tratamento de esgoto foi construída, mas nunca foi ativada. A estrutura está abandonada e sem previsão para começar a funcionar. Em alguns pontos, é possível ver que o esgoto escorre pela rua, porque o encanamento também já se encontra danificado. Os moradores já buscaram ajuda na Secretaria de Obras da Prefeitura de São Gabriel, mas ainda não tiveram retorno. Eles aguardam soluções. Olha, para nós moradores aqui de Vila Fartura, está sendo um transtorno, entendeu? Nós temos vários problemas. Nós temos problemas de mato, que é em volta do loteamento. É muito rato que aparece de vez em quando dentro da casa da gente. Também cobras. Muitos moradores aqui de vez em quando matam cobras dentro de casa, entendeu? Nossa equipe foi recebida pelo responsável da Secretaria de Obras da cidade, que explicou sobre a situação que ocorre no distrito de Fartura, sobre a estação de tratamento de esgoto que ainda não foi ativada. Esse projeto de tratamento de esgoto em Fartura, ele iniciou em outras gestões. É um projeto que o recurso é federal, da FUNASA. Então, nessa administração, nós recebemos aquela obra e faltavam alguns documentos e a prestação de conta ao governo federal. Essa administração fez essa prestação de conta e agora nós estamos aguardando o ok do recebimento dessa obra através da FUNASA, que pertence ao governo federal. E também, nesse intervalo, o município, através da prefeita, está sendo negociado, conversado com a CESAM a respeito da concessão do saneamento do município. E nessa discussão, que igual o processo, nós estamos na fase de análise da minuta dessa concessão, está sendo também embutido esse tratamento de água e esgoto do Fartura na concessão da CESAM. Esperamos que, nesse intervalo, chegue ao recebimento do governo federal e também essa minuta seja aprovada e encaminhada para a Câmara para ser aprovada. Aí o povo terá o tratamento de água e esgoto gerenciado pela concessão através da CESAM. A população do Distrito de Fartura espera que essa situação seja resolvida, já que praticamente todo o esgoto produzido é lançado no córrego que corta a comunidade, o que também contribui para o surgimento de insetos, mosquitos e o mau cheiro. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso giro de notícias pelo Estado. Link Espírito Santo volta já! Estamos de volta com o Link e com o nosso giro pelo Estado. Olá, nos destaques de São Mateus e região, policiais militares da 3ª Companhia Ambiental, em atendimento ao Disque Denúncia 181, apreendeu na cidade em Pedro Canário uma espingarda de fogo calibre 32, uma munição do mesmo calibre, cinco pássaros, seis gaiolas, um alçapão, um esfregão de limpeza da arma e um estilingue. O autor é um homem de 27 anos que foi conduzido à presença da autoridade policial para autuação em flagrante delito, assim como todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil em Pedro Canário. Na manhã de hoje, foi realizada a desocupação da restinga em Barra Nova, devido ao alto risco que a região oferece após a erosão. A ação foi uma parceria entre a Secretaria de Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Obras e de Assistência Social. Vamos agora até o quilômetro 30, zona rural de São Mateus, para saber mais sobre a Moringa Oleífera, considerada um milagre da natureza por ser uma verdadeira farmácia natural. A Moringa, também conhecida como a Cássia Branca, Árvore Rabanete de Cavalo, Cedro, Moringueiro e Quiabo de Quina, ainda pouco conhecida. Conhecida por muitos como a Árvore Milagrosa, a Moringa Oleífera é uma hortaliça originária da Índia e possui vários nutrientes. A quantidade de proteína supera o iogurte e tanto quanto a carne de boi. Como que você conheceu a Moringa? Nós temos um viveiro de muda, onde nós temos vários clientes e um desses clientes tem essa muda, essa Moringa plantada nas estaques também, desse jeito. Dessa maneira. Aí, numa dessas entregas que a gente foi fazer na propriedade, a gente trouxe a semente para cá e começamos a fazer a multiplicação no nosso viveiro. Aí fomos plantando aqui e dando sequência nisso aí. A árvore em si não é muito robusta, mas desenvolve ramos que crescem até cerca de 10 metros de comprimento, repletos de pequenas e saborosas folhas que são muito nutritivas, podendo ser consumidas através de chá, refogadas ou cozidas no vapor. Quando a gente faz a colheita, tem uma parte aqui, essas últimas partes das folhas pequenas, lá de cima a gente não colhe, e nem essas mais velhas aqui de baixo. Uma parte do meio dela aqui que é a colhida, que no caso são essas aqui. Daqui a gente leva embora, faz a lavagem, duas, três lavagens, coloca na estufa para secar, depois de seca a gente seleciona qual quantidade vai para fazer o chá e qual quantidade vai ser triturada para fazer o pó. O jovem produtor começou a cultivar a moringa há pouco mais de dois anos. Pioneiro na região, Claudinei cultiva e prepara o produto no quintal de casa. A estufa foi feita pelas próprias mãos. A gente tinha uma estufa de secar pimenta. Aí tive a ideia também de aproveitar para fazer a secagem das folhas. Aí como tem umas estufas hoje que são um valor bem alto, eu pensei em fazer uma coisa mais suave, um preço mais em conta. Aí comprei a lona, comprei a estubulação e eu mesmo fiz, porque eu já faço a produção também dos blocos de construção e uni uma coisa com a outra e formei a estufa. Essas aqui são as folhas que a gente colhe lá na roça, traz aqui para casa, como eu já disse, faz a lavagem, depois coloca para secar na estufa. Aí depois disso aí a gente vai selecionando para poder fazer o pó e o chá. Cultivar a pimenta do reino no tronco de uma planta que realiza o controle natural de insetos tem reduzido bastante a incidência de pragas na produção. Além de trazer para a mesa do consumidor um produto de melhor qualidade. A gente vê isso aqui, é uma iniciativa, uma inovação que se tem que ter no campo. de novas maneiras de você ter uma produção mais saudável, com menos custo e diferenciado. Essa aqui é uma pimenta que tem que ter um preço diferenciado. Olha a segurança que está aqui. Aqui não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico, de defensivo agrícola, vamos dizer assim, para não ser mais incisivo. Esses foram os destaques de hoje. Vamos agora à Ara Cruz. Logo pela manhã, a Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o ônibus roxo, chegou na aldeia de Caeiras Velha, em Ara Cruz. A atividade da Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres se insere na programação do governo do Estado, que tem como objetivo dialogar com os mais diferentes grupos de mulheres, compreendendo a mulher na sua pluralidade, as indígenas, as quilombolas, as mulheres do campo, as adolescentes. Então ele tem por objetivo trabalhar nessa dimensão da prevenção à violência contra a mulher e também valorizar a organização das mulheres. Nós estamos dialogando nesse mês de março sobre a realidade de enfrentamento à violência contra as mulheres. As mulheres indígenas também sofrem violência, é uma violência um pouco mais velada pela cultura indígena, dos povos indígenas, mas ela é real na vida das mulheres indígenas. Então dialogar com as mulheres dos povos indígenas aqui do Espírito Santo é uma necessidade para a gente mudar esse cenário, já que o Estado tem também nessa realidade um índice bastante preocupante sobre a violência. Há um ano e meio, este ônibus está sendo utilizado para levar conhecimento, prevenir agressões e atender mulheres vítimas de violência doméstica, com foco nas mulheres agricultoras, indígenas e quilombolas. Acontece muitas coisas aqui dentro das aldeias, principalmente com as agricultoras, as trabalhadoras que não têm conhecimento. Mas esse ônibus roxo que está aqui, ele está hoje representando o direito das mulheres. E muitas das mulheres às vezes não têm conhecimento. Hoje eu estou no Conselho das Mulheres. Para quem me conhece é só me procurar. A gente tem o rumo a dar. A gente pode estar também aconselhando elas, levando o Conselho. O Conselho leva até a delegada. Nós temos uma delegada em Aracruz, da Delegacia da Mulher, que dá o apoio, informa o que ela quiser. A doutora Amanda, da Delegacia da Mulher de Aracruz, fala da importância desses eventos que levam conhecimento às mulheres. Eventos como esse nos ajudam de forma, de sobremaneira. Por quê? Porque eles levam informação, eles trazem conhecimento. Então eles divulgam os mecanismos que essas mulheres têm quando elas precisam. A Defensoria Pública, o CRAS, o CRES, a Delegacia de Polícia. Então elas sabem que se elas tiverem algum problema em determinada situação, elas sabem exatamente a quem recorrer. Qual é o mecanismo de defesa que ela pode acionar naquela situação. Eu fui vítima de violência doméstica. E hoje eu acho que eu luto pelo direito nosso. Não por ser melhor, por ser mulher, não. Bater no peito de ser mulher, não. A gente luta por um direito de mulher e mostrar que elas têm o seu direito, independente de serem indígenas, e têm que sair de trás da porta e falar a verdade. Eu acho que isso é fundamental. Precisamos avançar com essas políticas para proteger as nossas mulheres. e dar a elas a condição de elas terem consciência da importância de elas participarem. E nós estamos vindo aqui para a aldeia, porque a aldeia era uma coisa que ficava um pouco meio fora, a gente fazia muito nos centros urbanos, e agora nós somos aqui nas aldeias também para fazer a proteção e para que elas terem consciência, a comunidade indígena ter consciência que elas são protegidas por lei e que nós, tanto o Poder Público Municipal quanto o Estadual, está disposto a dar toda essa estrutura para que nós tenhamos uma condição de uma vida melhor, com mais respeito, que as pessoas possam se respeitar mais, e que façamos uma vida, caminhamos uma vida de paz e de amor. Olá, a gente continua o nosso giro de notícias e começamos falando de conscientização. Todos nós sabemos que essa época do ano de chuva e calor é perfeita para a proliferação do mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunha. E motoristas que passam pela rodovia Safra Cachoeira estão reclamando do mau cheiro e da quantidade de lixo propícios para a criação do mosquito. Pneus, fios, garrafa pet, pedaços de um armário, entulho, restos de animais, tem até um vaso sanitário e o mau cheiro no local é intenso. Essa é a situação de um trecho da rodovia Safra Cachoeira. Não é a primeira vez que nós mostramos essa situação às margens da rodovia aqui no link, Espírito Santo. Mas trata-se de um local viciado. O município faz a limpeza regularmente, mas o lixão volta a aparecer. Aí é preciso mesmo que a população se conscientize, não é mesmo? Bom, aí na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro Rubem Braga, depois de denúncia de que um homem comandado de prisão em aberto estaria gerenciando o tráfico de drogas na região. Três suspeitos foram presos depois de trocarem tiros com a polícia numa tentativa de escapar. Um acabou baleado com um tiro no tórax e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro. Na residência, onde os homens estavam, os militares encontraram papelotes de cocaína, crack, duas balanças de precisão, R$ 330 em dinheiro, duas pistolas, sendo uma .40 e outra R$ 380, carregadores e munições de vários calibres, um colete balístico, uma garrafa e uma sacola com pólvora. Nós vamos falar de economia, porque aqui em Cachoeiro de Itapemirim vai ficar muito mais simples a abertura de uma empresa. É que o município criou uma equipe de desburocratização que vai tornar muito mais fácil a vida das pessoas que querem se tornar microempresários ou até mesmo grandes empresários. Mas para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui o Alexandro da Vitória, ele que é o secretário de Modernização e Análise de Custos. Secretário, vamos falar primeiro dessa comissão. Que comissão é essa e como é que ela vai ajudar as pessoas que querem empreender na cidade? Recentemente, a revista Exame lançou Cachoeiro como uma das 100 principais cidades, melhores cidades a investir no Brasil. Então, isso é muito importante para a gente aproveitar esse momento e trazer essa facilidade para abrir empresas. Essa comissão foi criada com a intenção de realmente facilitar a vida. O nome de desburocratização é muito difícil de falar. Então, é uma comissão que vai facilitar a abertura dessas empresas e também a regularização das já existentes. Secretário, e como é que essa comissão vai agir? Em que área? Como é que é? É importante dizer que essa secretaria é formada por N setores importantes e estratégicos da prefeitura, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também a Secretaria de Saúde na Vigilância Sanitária, Fazenda, enfim, são N secretarias e também o Meio Ambiente. Essas secretarias vão trabalhar na legislação já existente e trazer facilidade, trazer agilidade no processo de abertura e regularização das empresas. A gente pode falar em algum exemplo de alguns entraves que vão ser mais facilitados agora com essa comissão criada? Eu acho que o fator principal é o fator tempo. Hoje, os procedimentos, por serem espalhados durante toda a prefeitura, você tem N setores que as empresas precisam procurar. Hoje, ela vai procurar um único setor que a gente vai criar a sala do empreendedor e essa sala vai trazer toda a abertura, regularização em um único canal, um único lugar que vai entrar e canalizar toda essa atividade. Um outro fator muito importante que essa comissão vai trabalhar é com as 10 medidas da FINDES de desburocratização. Então, a gente vai assinar com a FINDES já este ano e possivelmente na feira de negócios que acontece em julho deste ano. Pois é, e quando é que as pessoas podem começar a procurar essa comissão? Já podem começar a procurar para poder se orientar, mas os trabalhos estão finalizados a primeira etapa já em julho. A partir de julho, nós começamos a trabalhar com mais facilidade e mais presteza para os empresários. Onde que essa comissão vai ser encontrada? Onde que as pessoas podem procurar? Podem procurar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, também na Secretaria de Modernização, a presidente fica aqui na Secretaria de Modernização e também na sala do empreendedor que vai ser inaugurada já em julho. Pois está aí, então, você que quer empreender, quer abrir uma pequena ou uma grande empresa na cidade, agora vai ficar um pouco mais fácil com a ajuda dessa comissão. Conversei aqui com o Alexandro da Vitória, ele que é o secretário de Modernização e Análise de Cursos aqui de Cachoeiro de Itapemirim. E nós voltamos à Vitória! Bom, e com essas notícias a gente encerra o link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero! Record News, informação para você crescer! Transcrição e Legendas Pedro Negri